Decisão recentíssima do Tribunal Superior do Trabalho observou a situação de um professor que foi demitido logo no comecinho do mês de agosto. Entendeu a turma de dissídios do Tribunal Superior do Trabalho que esse professor, ao ser demitido no começo do segundo semestre, perdeu uma chance de auferir aquelas receitas, os seus rendimentos até o final daquele ano e assim honrar os seus compromissos familiares. A chamada perda de uma chance é importada do direito francês e sistematicamente é observada em julgamentos dos vários tribunais Brasil afora. A perda de uma chance, meus amigos, é quando efetivamente a pessoa sofre um mal, sofre um malefício, um comportamento de alguém que leva a ele uma perda substancial, uma perda efetiva de uma oportunidade. É muito comum quando nós conversamos com nossos amigos, com nossos familiares e dizemos, olha, perdeu uma grande chance, fulano perdeu uma grande chance de conseguir um emprego, perdeu uma grande chance de negócio. Agora, para o judiciário, no ambiente do judiciário, a perda de uma chance é muito mais do que uma mera expectativa. Sai daquela mira de alguma coisa aleatória, intangível e vai para alguma coisa em concreto. Por exemplo, vejam que casos interessantes. No caso de um trabalhador que passou lá, por exemplo, por todos os processos para obter aquela vaga, documentação em ordem, fez todos os exames de saúde e o empregador manda ele comprar, inclusive, as suas vestimentas, o seu uniforme para trabalhar e, surpreendentemente, ele não é contratado, o contrato não é assinado. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que é um caso de uma perda de uma chance e fixou um valor a título indenizatório, como fixa em situações de dano material, danos morais e também numa situação em que há uma perda de chance, ali fixando um valor. Outros casos muito interessantes. Um vereador, vejam que interessante quem gosta de política. O vereador, então, por oito votos não foi eleito em determinada cidade. Tudo por conta de uma matéria sensacionalista que foi a imprensa local nas vésperas da eleição. E ficou comprovado que aquela matéria sensacionalista fez com que aquele vereador perdesse a chance de ser eleito. E vários outros casos. Quem acompanhava o show do Milhão se lembra de um caso fantástico em que aquele candidato, que já estava ali com os seus 500 mil garantidos, ele não vai para aquela grande pergunta-chave de um milhão. E depois se descobriu que aquela pergunta era impossível de se responder. Foi provado através de especialistas que jamais poderia haver uma resposta adequada àquela pergunta. E o judiciário deu uma indenização àquele candidato por uma perda de uma chance efetiva. Num concurso de reality shows também da TV, houve uma eliminação equivocada por parte da organização do programa e aquele candidato obteve uma indenização pela perda de uma chance. No sistema de saúde, muitas vezes a gente verifica um diagnóstico errado dentro de um hospital e aquele paciente vai a óbito. E depois a perícia, a prova técnica, confirma que houve ali um diagnóstico errado, ministraram uma medicação equivocada e aquele paciente que faleceu perdeu uma chance de ter um tratamento adequado e de se curar. São vários episódios que envolvem as questões de uma perda de uma chance. E nos tribunais que envolvem as matérias trabalhistas e as matérias cíveis, sempre se leva em consideração, não aquele caso em concreto, em que uma mera expectativa, se der certo, se fosse possível, ser isso, ser aquilo, isso não é uma chance efetiva. Isso é uma mera expectativa intangível, é uma perspectiva de recebimento, perspectiva de êxito, que muitas vezes não teria a menor chance de se configurar. Nas hipóteses da perda da chance, há sim uma situação bastante concreta, bastante efetiva. E os exemplos não param. Naquelas situações em que os correios deveriam entregar aquela correspondência, via Sedex, em 48 horas, não o fizeram, causaram prejuízo àquele que procurou os serviços. Ou aquele candidato a uma vaga em residência médica, que precisava do seu diploma, dos seus documentos em mãos, para assegurar aquela vaga, perde aquela vaga, porque não houve a tempo a entrega daquela documentação. Os casos são muito emblemáticos, mas é importante que quando você se sentir prejudicado e for buscar uma tutela judicial, entenda que não basta simplesmente uma mera expectativa de alguma coisa intangível, alguma coisa que não é muito concreta. Só valerá a pena ajuizar uma ação e postular uma indenização pela perda de uma chance quando se centrar em alguma coisa efetivamente concreta, efetivamente factível, e que possa assegurar uma justa reparação.